A luz de uma estrela viaja a uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo, atravessando o espaço até chegar aos nossos olhos. Só que esses astros estão tão distantes que sua luz pode demorar muito tempo para chegar até nós. Por isso, telescópios são como máquinas do tempo, enxergando estrelas ou galáxias que existiram milhões e até bilhões de anos atrás. E quanto mais distante um telescópio enxerga, mais ao passado ele nos leva. E essa viagem pode trazer novas respostas. Buscar informações sobre as grandes questões espaciais é o objetivo de telescópios como o japonês Subaru, no Havaí. E uma nova tecnologia instalada nele, um espectrógrafo chamado Prime Focus Spectrograph, ou PFS, pode contribuir para isso. Ao começar a funcionar, no segundo semestre de 2023, poderá enxergar estrelas tão longínquas que nunca foram vistas antes. Essa distância espacial significa também enxergar um passado muito antigo, que poderá trazer informações sobre a própria origem do universo. E fibras óticas fabricadas no Brasil, entregues em julho de 2022, ajudarão nesse alcance. Ao longo de 12 anos, a equipe coordenada pelo astrofísico Laerte Sodré Jr. da USP, desenvolveu um sistema de fibras óticas que será parte essencial do PFS. O espectrógrafo terá mais de 2 mil fibras óticas distribuídas em 65 metros de extensão, com micro-lentes acopladas nas pontas, combinadas a um espelho de 8 metros de diâmetro, que criam um alto poder de coleta de luz e cobertura de comprimento de onda. Segundo Sodré, quando o PFS estiver pronto, o Subaru será o telescópio terrestre mais avançado do mundo para o estudo de galáxias distantes. A tecnologia de ponta ajudará o Subaru a enxergar longe, e os dados coletados podem auxiliar na busca por respostas para grandes mistérios do universo. O que é a matéria escura? Como o universo começou? O universo tem um fim? Como as galáxias nascem? Fazer parte do projeto PFS permitirá ao Brasil ter acesso aos dados coletados no futuro e também terá um impacto imediato no país. Trabalhar no limite do nosso desenvolvimento tecnológico, projetando instrumentos de tecnologia de ponta, é um desafio que promove avanços e inovação para a indústria nacional.